O TOQUE DE MIDAS Essa é a história do rei Midas. Há muitos séculos atrás, havia um lindo reino. O reino era governado por um rei chamado Midas. Diziam que ele possuía tanto ouro que poderia comprar uma cidade inteira. Ele amava profundamente o seu ouro. Mas ninguém nunca havia visto o ouro que ele possuía. O reino sempre imaginava onde tanto ouro poderia estar escondido. Onde você acha que o rei guarda tanto ouro, hein? Eu não tenho a menor ideia. Como você pode ter tanto ouro e nunca mostrar para ninguém? A verdade era que o rei Midas sempre manteve o seu ouro trancado nas masmorras. O rei ia às masmorras todos os dias para contar suas inúmeras barras e moedas de ouro. A rainha era brincalhona e sempre fazia piadas sobre isso. Querido, não precisa contar seu ouro todos os dias. Ele não vai diminuir se você não contar. Não faça piada sobre isso. Você não sabe o quão precioso é o meu ouro? Veja o colar de ouro que você está usando. Não é maravilhoso? Olha como ele brilha! Ai, é muito bonito! Mas não importa ser precioso. Ele não poderá comprar a felicidade. Ele pode dar toda a felicidade do mundo. Você não consegue entender. Como algo pode ser mais bonito que o meu ouro? A rainha não concordou. Mas ela sabia que não podia discutir com seu marido. O amor do rei pelo ouro aumentava a cada dia que passava. Ele amava tanto o ouro que deu o nome de sua filha de Maria de Ouro. Ela era muito amada por seu pai. Era cheia de vida e via beleza nas coisas mais pequenas. Ela frequentemente chamava pelo seu pai. Pai, venha ver como essas flores são bonitas. É um dia tão lindo. Olhe como as gotas de orvalho brilham na grama. Mas elas não brilham como o ouro. Você não tem como entender. Você, vai brincar sozinha. Assim como a sua mãe, Maria de Ouro, nunca entendeu como que o ouro poderia ser mais bonito que as flores. O tempo foi passando. E o rei Midas começou a passar cada dia mais tempo sozinho nas vasmorras. Contando o seu ouro mais e mais vezes. Alguns dias depois, a guarda-real trouxe um homem desconhecido para dentro do palácio para conhecer o rei. O homem estava vestido com roupas simples. O rei percebeu que o homem não usava sandálias nos pés. Quem é esse homem? Vossa Alteza, eu o encontrei vagando pelas ruas. Ele disse que está perdido e que não tem lugar para ficar. Ele deve ter vindo de uma terra distante. Você disse perdido? Preparem tudo para que ele fique aqui. Enquanto não encontrar a sua casa, será nosso convidado. Conforme os dias se passavam, o rei soube que aquele homem, na verdade, era Sileno. Mas o que o rei não sabia era que Sileno era um amigo próximo do deus da floresta. Tudo foi preparado para que Sileno ficasse bem. O rei deu um tratamento real a ele e oferecia tudo o que ele pedia. Em poucas semanas, ele encontrou o endereço da casa de Sileno. Já era hora de Sileno ir embora. Na noite seguinte, o rei estava sentado na sua masmorra contando seu ouro, quando de repente... O que? Oh, céus! Quem é você? Por que você está aqui? Eu sou o rei da floresta, Midas. Como sabe o meu nome? Você está aqui para roubar meu ouro? E o que eu faria com o ouro? É um desperdício para mim. Eu estou aqui para te agradecer. Agradecer? Pelo quê? Sileno é um querido amigo meu. Eu sei como você cuidou bem dele. Estou impressionado com a sua hospitalidade. E eu estou aqui para te conceder qualquer desejo. Diga, o que você quer? Midas não podia acreditar no que ouvia. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas ele sabia o que queria. Eu quero um navio cheio de ouro. Não. Eu quero uma casa cheia de ouro. Não. Isso não seria suficiente. Espere. Eu sei o que poderia me fazer feliz. Me dê um toque de ouro. Eu desejo que qualquer coisa que eu tocar vire ouro puro. Irei conceder seu desejo como prometido. Assim que o sol nascer amanhã, tudo, tudo que você tocar virará ouro puro. Mas lembre-se, rei. Isso não te fará feliz. Ouro não compra felicidade. Como alguém como ele poderia entender o valor do ouro? Agora eu serei o homem mais rico e mais feliz na face da terra. Midas não conseguiu dormir aquela noite. Ele estava esperando ansiosamente pela chegada da manhã. E a manhã chegou. Midas estava animado para testar o seu toque de ouro. Como deve ser confortável dormir numa cama feita de ouro? Quem no mundo tem uma fortuna como esta? Midas então começou a tocar tudo o que ele conseguia encontrar. Eu não tenho mais que esconder o meu ouro. Vamos sair e fazer o palácio todo brilhar. Midas caminhou pelos corredores tocando tudo o que havia no seu caminho. Ele saiu para os jardins e transformou todas as árvores e plantas em ouro. Ah, eu estou tão cansado com toda essa andança. E eu ainda tenho o reino todo para transformar em ouro. Eu tenho que fazer uma procissão no reino para mostrar a todos o meu toque de ouro. Mas eu estou com fome agora. Quero comer alguma coisa antes. Haviam frutas, peixes, carnes e todo tipo de iguaria sobre a mesa preparada para o rei. Ah, olha esse banquete. Parece delicioso. O quê? Não! Onde está a água? Eu estou com sede. O que é tudo isso? Midas estava agora em choque e assustado. Ele lentamente começou a tocar em tudo na mesa e observava com horror tudo ali se transformando em ouro maciço. O que eu vou comer agora? Eu estou com sede. E eu vou beber o quê? Eu não posso comer ou beber ouro. Poderá o rei mais rico da terra morrer de fome? O rei estava muito triste. Ele ficou ali sentado olhando para a comida que agora não tinha nenhuma serventia para ele. Nesse instante, sua filha veio correndo do jardim. Papai! E antes que o rei Midas pudesse pensar... Não! Maria de ouro! Sua filha se transformou em uma linda e brilhante estátua de ouro. Linda, mas sem vida. Ela não respirava. Ela não se movia. Rei Midas estava devastado. Sua amada filha não estava mais ao seu lado. Oh, não! O que foi que eu fiz, Maria de ouro? Maria de ouro! Como isso poderia me fazer feliz? Diga alguma coisa. Os olhos do rei estavam cheios de lágrimas. Ele correu para as masmorras e implorou por ajuda. Oh, rei Midas! Qual é o problema? Por que você está tão triste? Há apenas algumas horas recebeu um presente especial. Precisa de outra dádiva? Deus, eu imploro pelo seu perdão. Como pode ser boa essa dádiva que levou a minha filha para longe de mim? O que eu faço com comida feita de ouro? Eu não posso comer isso. O que eu faço com água feita de ouro? Eu não posso beber isso. Minha verdadeira dádiva era a minha filha. Mas agora... Ela não pode mais falar. O que eu faço com todo esse ouro? E eu não posso ver o sorriso dela novamente. Por favor, Deus, leva todo o meu ouro. Leve tudo o que eu tenho. Mas me devolva a minha Maria de ouro. Eu entendo agora. Ouro não pode comprar toda a felicidade. Oh, rei Midas! Você aprendeu de verdade uma valiosa lição. O ouro nos enfraquece. O que realmente importa é o amor e carinho daqueles que estão perto de nós. Isso nunca morre. Isso nunca enfraquece. Pegue isto. Esse pote está cheio de água mágica. Espirre algumas gotas em tudo o que você transformou em ouro. E a água irá reverter o efeito do seu toque. Obrigado! Obrigado, Deus! O rei correu até a sua filha e derramou algumas gotas de água mágica nela. Ela estava respirando. O rei tomou a sua filha em seus braços. Pai, o que aconteceu aqui? Nada, minha filha. Eu irei colocar tudo no seu lugar. Midas, então, espalhou a água por tudo o que ele havia transformado em ouro. Estava tão cansado do brilho do ouro que agora ele buscava a dureza da madeira. Ele, então, foi ao jardim com a sua filha e começou a jogar água nas árvores, nas plantas e nas flores. Pela primeira vez na sua vida, ele viu a beleza da natureza. Maria de ouro, olha como as flores são bonitas! Está um dia tão bonito! Veja como as gotas de orvalho brilham na grama! Sim, pai! Depois de voltar tudo ao seu estado natural, o rei Midas sentou ao lado de sua filha e de sua esposa na mesa do café da manhã e comeu com prazer tudo o que havia naquela mesa. E ele nunca havia provado uma comida tão deliciosa. Ele matou a sua sede com copos e mais copos de água, enquanto a sua filha e a sua esposa observavam com alegria. O rei Midas nunca mais contou o seu ouro nas masmorras. Ele gastou o seu tempo com a sua família. Ele aproveitou as coisas pequenas e simples ao redor dele. E ele foi de verdade o homem mais rico e mais feliz de todo o planeta. O rei Midas, 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 o rei Midas